Olá, muito bem-vindos ao Conversa com o Gestor de hoje. Eu estou com o Marco Antônio Mec, que é sócio-gestor da MZK Investimentos. A MZK é uma empresa nova, vocês começaram ano passado, abriram o primeiro fundo há poucos meses. Eu vou conversar com eles sobre como foi a montagem da empresa, como o fundo pensa. Mas primeiro, como eu sei que vocês investem muito em moedas, em câmbio, o que você está achando aí do dólar? Qual é o caminho que você está achando aí para o dólar aqui no Brasil? Bom, primeiro eu queria agradecer a Genial pela oportunidade de me apresentar aqui, apresentar a MZK, colocar as nossas ideias. O dólar realmente tem sido uma pergunta que muita gente tem feito, o que vai acontecer com o dólar real? E aquela pergunta que ninguém gosta de responder porque tem uma dose de adivinhação aí de bola de cristal, mas como você está o dia inteiro olhando para isso, eu queria saber um pouquinho de vocês. Sim, eu acho que a gente tem que ver duas frentes, uma frente externa e uma frente local. Olhando para a frente externa, o que está acontecendo é que os Estados Unidos têm começado a normalizar as taxas de juros deles e todos os países envolvidos vão fazer isso. Ou seja, os Estados Unidos têm subido juros, a Europa já tem data para começar a subir juros, que é o segundo semestre do ano que vem. O Japão já deu sinais de que vai começar a fazer um afrouxamento da política monetária, desculpa, uma perda da política monetária. Então, os países envolvidos subindo juros, as moedas de mercados emergentes acabam se depreciando. E essa alta do dólar que a gente viu esse ano aqui no Brasil não foi só o dólar real, isso aconteceu com todos os países emergentes, a maioria deles. Começou com a Curquia, depois veio a Argentina, mas todos os países sofreram bastante porque foi um movimento externo, foi um momento de dinheiro voltando para economias desenvolvidas. E olhando o lado interno, aí é muito mais difícil de fazer qualquer previsão, porque a gente tem uma eleição aqui pela frente. O Brasil tem boas condições na parte de inflação, está muito controlada. Nas contas correntes, nas contas externas, também está super bem controlada. A gente tem 380 bilhões de reservas, então a gente está bem controlado. A gente tem um problema sério, que é o problema fiscal, que tem que ser resolvido. Se esse problema fiscal for resolvido, o Brasil acho que tem uma saída. Só que como a gente tem uma eleição no meio do caminho, fica difícil saber se o próximo presidente vai endereçar a questão fiscal do jeito que ela tem que ser endereçada. Que, no meu modo de ver, é através de cortes de custos e não aumento de impostos, como é a proposta de algum dos candidatos. Então, eu acho que vai acontecer com o dólar. Eu acho que se entrar um candidato pró-mercado, que pensa igual ao mercado, eu acho que o dólar pode cair para níveis de 3,60, 3,70. Acho que pode vir para esses níveis. Se entrar um candidato que o mercado tenha uma certa versão, eu acho que o dólar pode ir para 4,5 ou até para cima disso. Dependendo das medidas que esse candidato tomar, quando virar presidente, tomar. E acho que o mercado vai focar na questão fiscal. Mar, como eu falei, o fundo que vocês estão trazendo aqui para a plataforma da Genial, vou falar o nome aqui do fundo, é o Fundo MZK Dinâmico. É um fundo novo, tem cinco meses. O que vocês focam mais de investimento? Eu já falei que moedas, vocês são especialistas nisso. E mais o que tem de fundo? O fundo é multimercado, ele pode ter de tudo. O que ele tem? A gente faz bastante moedas, como a gente já falou. Não só dólar real, mas também moedas de países desenvolvidos, de países emergentes. A gente também gosta de operar taxas de juros no Brasil. E a gente opera bolsa de uma maneira mais macro. A gente opera mais o índice do que ações individuais. Isso porque o que a gente está montando na MZK é o que a gente costumava fazer dentro da tesouraria de banco. Eu e a equipe de gestão da MZK, nós viemos do HSBC, tivemos uma passagem pelo Bradesco, depois da aquisição do HSBC pelo Bradesco. E o que a gente está fazendo é tentar replicar o que a gente fazia no HSBC. O HSBC, para você ter uma ideia, é um banco que nasceu em 1800 e alguma coisa, na Inglaterra, para fazer comércio entre Inglaterra e Ásia. Então é um banco muito especializado em taxas de câmbio. Por isso que a gente tem essa especialidade em taxas de câmbio. Quando eu estava no HSBC, a maior parte do resultado, não só no Brasil, mas no mundo, vinham de taxas de câmbio que a gente operava. Porque é um banco especializado nisso. Então isso a gente quer replicar no fundo. A gente quer usar no fundo a expertise que a gente tinha dentro do banco e replicar isso no fundo. Então apesar da empresa ser nova, essa equipe já está aí azeitada e trabalhando junto há um tempão. Sim, a equipe de gestão trabalhou comigo alguns por mais de 10 anos, outros por 9, outros por 7. Sempre trabalhando junto na tesouraria do HSBC. Um ano na tesouraria do Bradesco. Eu tive o privilégio de ser head trader do HSBC, ou seja, responsável pela mesa proprietária, que investia os recursos próprios do banco no HSBC. E depois no Bradesco também. Tinha uma equipe de 9 traders comigo no HSBC, uma equipe de 17 traders comigo no Bradesco. Então a gente quer replicar, a gente não quer inventar nada. Existem fundos que operam de maneiras diferentes, que eu respeito e que fazem muito bem. Mas o nosso estilo é esse, eu não quero inventar coisa nova. Eu quero só fazer o que dava certo lá. Eu acho que eu consigo fazer o que dava certo dentro de uma gestora. O fundo começou a funcionar tem 5 meses. Como é que foi montar um fundo e começar a operar no momento de tanta incerteza? Como é que você escolheu os ativos, os investimentos para poder escapar desse momento turbulento? Você tem razão. A gente parece que escolheu a dedo para começar o fundo. A gente começou dia 30 de abril. Em maio, você já teve o Banco Central parando de derrubar a taxa de juros, que foi um movimento inesperado, todo mundo achava que ele ia continuar. No final de maio, a gente já teve a greve dos caminhoneiros, que estressou bastante o mercado também. Em junho, foi quando o dólar começou a subir desenfreadamente. O Banco Central fez aquelas intervenções gigantes no mercado, vendendo o dólar para o mercado. Então, foi realmente um período bem turbulento para começar. Realmente, no início, a gente achava que a taxa de juros ia começar a cair, ia continuar caindo no Brasil. A gente fez algumas operações em que se ganharia dinheiro se a taxa de juros caísse, mas a gente acabou se protegendo comprando o dólar real. Então, até o final de junho, a gente trabalhou comprado o dólar real, ou seja, comprado em câmbio, que nos protegeu... A procedura na alta. Que nos protegeu de outras apostas erradas que a gente fez, que no meio dessa turbulência é muito difícil você conseguir acertar. Então, isso acabou nos protegendo um pouco, e a gente conseguiu passar meio que ileso até agora nessa turbulência. A gente não tem seis meses ainda, então a gente não pode, pela CVM, a gente não pode divulgar a cota, mas a gente tem passado de uma maneira ilesa dessa crise, devido, basicamente, a operar comprado no dólar durante esse período, e também por operar um pouco de offshore, offshore, ou seja, no mercado externo, operando outras moedas que não só o dólar real. A gente costuma operar moedas de mercado emergente, como eu disse, a gente foi para a Chile, opera a México, moedas de mercado desenvolvido, a gente gosta de operar o Ien, gosta de operar a Libre Esterlina. Então, essas moedas não sofreram tanto quanto, ou seja, não ficaram tão voláteis como ficou o dólar real aqui, que sofreu bastante, que não só sofreu bastante, mas que variou bastante. Se você lembra, em julho, quando o Alckmin fechou com o Centrão, o dólar real caiu de 4 para 3,70 de novo. Então, não foi um movimento unidirecional, foi um movimento que foi com bastante volatilidade. A gente viu o dólar bater 4,20, umas duas semanas atrás, e hoje já está abaixo de 4 de novo. Então, realmente, não tem sido fácil, não tem sido unidirecional, mas essa é a vida. Mas aí a vida do gestor é essa, de ficar de olho e fazer essas movimentações. Todo dia você faz uma movimentação ali. O nosso estilo, mesmo que você mesmo já falou, o nosso fundo chama MZK Dinâmico. E tem um motivo para isso. A gente tem um estilo de gestão mais ágil. Ou seja, a gente entra e sai mais rápido das posições. A gente faz posições menores, e entra e sai mais rápido dessas posições. Isso ajuda bastante, porque se a gente começa a errar numa posição, a gente sai dela rapidamente. E a gente tem mais posições. Então, você tem bastante posições durante menos tempo. Isso faz com que você tenha várias posições. Você pode fazer que elas sejam menores, e que a soma de todas essas posições faça com que você tenha uma rentabilidade ajustada ao risco tão boa quanto a do resto da indústria. Então, é tudo curto prazo? A maioria das nossas posições são curto prazo, mas isso também não impede da gente querer pegar grandes tendências. Se aparecer uma grande tendência, que desde que a gente começou ainda não teve, se aparecer uma grande tendência, a gente vai querer realmente pular dentro e pegar. Mas a gente está mais acostumado a fazer operações menores e de mais curto prazo. É assim que a gente faz. Eu não estou inventando isso. A gente já fazia assim no banco, e a gente está querendo replicar esse modelo dentro da MZK. Ok. Marco, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso aí pra sua empresa, que é nova. Sucesso aqui na nossa plataforma. Eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedida. Aqui, vocês são quatro gestores nesse fundo. Uma equipe de dez pessoas lá na MZK. E que você volte depois pra conversar mais com a gente. Depois da eleição, de repente, que dá pra ter uma visão melhor do que vai acontecer. Sim, com certeza. Depois das eleições, acho que dá pra traçar o cenário melhor. E eu também, de novo, queria agradecer a oportunidade aqui de me apresentar e apresentar a empresa. Obrigada, Vila. Obrigada, você. A você, muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar. E faça aqui também seu comentário, pra gente saber o que você está pensando, do que vai acontecer aí com os ativos brasileiros. Muito obrigada e até a próxima.